Olha só menino TG, hoje eu te chamei aqui no Minecraft porque eu quero te mostrar a nova picareta que foi lançada aqui no Minecraft Só pra constar assim ó, ela é uma picareta overpower né, pra gente conseguir fazer ela a gente vai precisar de várias outras picaretas E a gente tem que fazer uma fusão gigantesca aqui no Minecraft e com isso a gente consegue essa super picareta que tá na minha mão TG Olha isso aqui velho, meu Deus do céu velho, eu tô muito ansioso pra gente fazer um teste pra ver como que ela funciona E o estrago que a gente vai conseguir fazer com ela aqui no Minecraft, será que ela consegue quebrar bloco de bedrock? Não sei né, a gente pode testar isso, então bora testar TG, bora E aí pessoal, beleza, quem tá falando aqui é o Falei fazendo aqui mais um vídeo E bom, é o seguinte, hoje galera, estamos aqui pra trazer pra vocês um vídeozão aonde a gente vai fazer um teste muito irado aqui no Minecraft velho Só que antes de qualquer coisa, já peço logo agora de começo pra vocês já chegarem, já deixando muito like e se inscreverem aqui no canal Pra gente chegar a marca aí ó, de 200 mil inscritos, então se inscreve pra fazer parte aqui da nossa família Olha só menino TG, olha só, como você viu aqui no início, eu consegui craftar essa super picareta overpowering, né E hoje a gente vai fazer um teste com ela, vamos ver como que ela consegue minerar E eu acho que eu consigo até jogar ela TG, tipo como se fosse um frisbee, sabe, uma coisa assim do gênero Eu quero fazer esse teste É, tipo um boberangue assim, tipo, sei lá, o escudo do Capitão América e várias outras coisas Só que tem um pôr, hein TG, olha só, essa aqui é... Ai! Tapou! Eita, acabei de aprender uma parada, meu Deus do céu, olha só, caraca Ó TG, essa aqui mano, é simplesmente uma das três picaretas Essa aqui é a mais, mais e mais e mais e mais fraquinha que a gente tem aqui no Minecraft velho A gente consegue fazer uma TG, que é só picareta de diamante e a outra que é a mais OP, que é só picareta de netherite velho Ou seja, é muito top, é muito top esse negócio aqui, ó Não, a netherite deve ser top mesmo, né, porque netherite é o mais... É o minério mais rica, né velho, é o minério mais rica Mas TG, vem aqui comigo mano, porque eu já tive uma ideia pra gente testar essa nova picareta aqui, moço Olha só, cadê você moço, vem aqui comigo, me segue aqui rapaz, aqui ó, tem carne aqui pra você Eu tô pegando comidinha pra nós Toma aí, pega aí pra você, ó, pega aí pra você, ó Se liga só, gente, eu tô pensando, será que a gente consegue derrubar aquela montanha ali inteira, TG, no vídeo de hoje? Ah, não sei, não sei mano, mas a gente pode tentar Mano, eu acho que a gente pode tentar, hein velho Mas TG, eu também quero fazer uma comparação aqui no Minecraft Moço, vem aqui comigo e me segue, ó Temos aqui uma picareta normal de ferro e essa picareta aqui, ó, overpower de ferro, né Que ela tem, deixa eu ver, deixa eu contar aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Mano, é oito picaretas e uma só, velho, olha que louco, velho Vamos lá, TG, vamos fazer um teste aqui Porque a picareta de ferro, querendo ou não, ela é uma picareta até que rápida também, né Então, ó, um, dois, três e... Beleza, tranquilo, tranquilo Agora, TG... Foi rápido, foi rápido Não, não, foi rápido Agora vamos fazer a comparação aqui Um, dois, três e... Meu Deus, ela quebrou vários Ela quebrou vários Olha isso, TG Meu Deus do céu Olha, 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 olha Cara, isso aqui é incrível pra minerar Mano, já achou uma mina Mano, eu consigo fazer a minha mina, TG De minérios, velho, se eu quiser Olha isso, velho Que coisa mais OP, velho Que top, velho, que top Mas, TG, o que eu quero realmente ver Não é isso, moço, ó Mano, olha isso, velho Olha isso, velho Olha isso, velho Caraca O que eu quero ver, TG, é como que eu consigo jogar essa picareta aqui, velho Deixa eu fazer um teste, ó É, não foi Um, joga Joga É, eu não sei como que joga isso aqui não, TG Cadê você, moço? Vem pra cá, vem Eita, joguei Não, jogou Tá na sua mão ainda Tá na minha mão? Aham Sério, pra mim bugou, então, calma aí Deixa eu, drop Ah, ah, é dropando, TG Entendi, velho Ah, ó, louco Cadê? Vum, vum, joguei Caraca, olha isso Ela quebrou, ó lá Mano, ela parece um escudo do... Meu Deus do céu, velho Olha isso aqui, que louco Será que ela quebra isso aqui também, TG, ó Madeira Quebra Cara, ela é multifunções Ela é multifunções Deixa eu ver se ela quebra o TG Vem cá, TG, toma 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 Aí também você quer brincar comigo, né? Você acha que ela vai me quebrar? Logo eu Você viu o que eu acabei de fazer, moço? Eu consegui vencer um Enderman Com uma só Eita Com você não dá Mas dá pra me trollar, ó Dá pra me trollar, TG Toma Toma, toma Cadê minha picareta? Toma aí, ó Aqui, ó Toma aí, ó Olha isso Grande trollado, hein? Ah, mas não É que você ficou aí em cima, né, moço? Você ficou aí em cima Toma Nossa Arrebentei você Arrebentei você Nossa, você tá maluco? Tá maluco? Tô subindo Tô subindo de volta Tô subindo de volta aqui, ó Você tá doido, TG Eu peguei, eu peguei Tá comigo Que picareta OP, moço? Você tá maluco, velho? Você tá doido? Calma aí Sobe comigo, sobe comigo Eu vou ver a seguinte coisa aqui, ó Eu vou Vou ter que criar um baú Vou ter que criar um baúzinho aqui, ó Save do save Porque eu preciso guardar essa picareta, né? Já que não tem como jogar ela Então eu vou ver o seguinte, ó Eu vou minerar com Eita, consegui Pode pegar aí, TG Pode pegar aí pra você Pode pegar aí pra você Uou Nike Você não pegou não, viu? Ixi Será que ela é só? Tem como? Ela é só do guerreiro Que é digno de utilizá-la, TG É por isso, moço Ah, tá É o Ela é tipo um Millionaire Exatamente Não, deixa eu fazer um negócio aqui, ó Deixa eu craftar um baúzinho aqui, ó Pô Craftei um baúzinho E a gente vai colocar aqui dentro Olha aí Dá uma olhadinha, por favor Vê se você consegue pegar Uh, boa Agora sim você adquiriu A super picareta Qual que é o teste? Nossa, ela dá dano pra caramba Eita Ela dá um, dois, três, quatro Mano, ela dá cinco corações Você tá maluco, TG Mas assim Na minha opinião Essa picareta Ela foi mais do que aprovada, rapaziada Comenta aí se vocês gostaram Ou se vocês não gostaram Porque eu gostei demais, TG Mas Agora A gente precisa Evoluir essa picareta A gente precisa literalmente Dar uma evoluída Nessa picaretinha aí, TG Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora A picareta De diamante Pra gente comparar Com a picareta De diamante normal Então Oi Percebeu Uma coisa Ela não gasta É, então Ela é infinita Ela é infinita e além, né Já percebi isso Mas, TG Olha pra mim, moço Olha pra mim Caraca Muito mais top Do que essa tua TG Olha Parece que tá encantada É É verdade Parece que ela tá encantada mesmo Ela tá diferenciada, né Aham Cara, que top Olha isso, gente Que louco, velho Mas vamos ver aqui, ó Será que ela Mano, vamos fazer uma comparação A competição aqui, TG Eu contra você, mano Eu contra você minerando Ó, puxão Puxão mesmo Puxão mesmo Então vai Vai pra lá, vai pra lá Três Nossa, meu sorrela, velho Vai Um Dois Três, vai Que isso O meu não quer ir Mas não quer ir também Aí, foi Ah, porque Porque não é É porque não é pedra Moço, olha isso Olha isso Meu Deus Vamos ver Vamos ver quem chega primeiro Vamos ver quem chega primeiro, TG Lá embaixo Vamos ver quem chega primeiro, mano Eu já tô na camada Vinte Meu Deus Mas não vai ter um rápido Por quê? Ah, fião Cheguei, TG Você tá em qual camada? Não, sério O meu não tá indo igual o teu Eu tô vendo Nossa, você tá muito em cima, velho Você tá muito em cima Olha isso Que bonito que ficou aqui, TG Apertando o quê, né Não, não Pior que eu não tô apertando o quê, não Eu fico quebrando o normal Vou perder, vou perder, vou perder É, TG Você já perdeu faz tempo, moço Você já perdeu faz tempo Não, mas eu perdi realmente Não existe Não me dá TPC não, rapaz Ai, mano Eu tô longe de você TG Oi Olha O estrago que a picareta faz Que isso, cara Olha aqui, olha aqui, olha aqui Muito obrigado Um, dois, três e Olha O estrago Que isso faz, TG Olha ali, velho Ah, o cara destruiu minha casa Mano Essa picareta Ela é muito mais Escabulosa Do que a outra Não tenho nem o que dizer Olha, a gente achou outra ravina Sério? Aham Cadê você? Vem cá Ó, aquela Aquela lá dava cinco coração Vamos ver essa aqui, TG Dá quanto? Cruca Mano, eu sei Um, seis Seis? Meio Nossa, velho Você tá louco, mano Tem o meio ainda, hein Tem o meio ainda, lembra? Tem o meio ainda, velho Mano, a gente encontrou uma ravina Aqui, ó Gigantesca aqui no Minecraft, velho E a gente pode minerar Oh, peraí, peraí Vamos fazer um teste Isso aqui, ó É uma coisa muito Minerar obsidian? É, exatamente Que é muito difícil, gente Da gente conseguir minerar Que é a obsidian Então, vamos ver se a gente consegue minerar Uma obsidian Top do rolê Provavelmente ainda vai morrer aqui Quase certeza Vou ter que ser muito rápido aqui, ó Aperta o quê? Aperta o quê? Não, não, mas eu quero fazer o teste aqui primeiro Depois eu aperto o quê? Olha isso Peguei nove Nove de uma vez, XG Nove de uma vez, velho Não, não, não Palenho, Palenho É muito OP Vamos testar com o quê? Dois Sai daí, sai daí Um Dois Três Pega a picareta Pega a picareta Pega a picareta Não deu Ah, não deu Não, peguei as picaretas de nederito Você pegou tudo? A de nederito, sim Ai, ainda bem, moço Então sobe aqui pra cima Mano, essa picareta Ela é muito boa Mas você tem que tomar cuidado, né? Porque senão você cai na lava, velho Você tá maluco, velho Tá, joga aí pra mim, por favor, TG A picareta de nederito Eu acho que tá toda É, tem que ter pelo menos oito Oxê, porque tá voando Polinho O que foi? Eu tô jogando as picareta pra você Tá voando um negócio em mim aqui, ó Olha pra mim Ah, pra mim tá normal Agora tá voando em você Nossa Sério? Aham Joga a picareta, joga Abre a inventária Ah, tá vendo? Não, não tem nada pra mim Abre a inventária e joga a picareta Não tem nada Apareceu? Mano, só pra mim apareceu, mano Tipo, fica rodeando várias picareta na sua cabeça Tá falando sério? Ah, eu vi, eu vi, eu vi Viu agora? Que top, olha só Quando eu aperto a física Ah, que louco, velho Que louco, mano Mas, TG, é o seguinte Tá faltando uma picareta aqui, moço Pra falar a verdade Eu vou entrar aqui, ó No game mod Game mod criativo Vou pegar só mais duas aqui, gente Pra gente fazer uma comparação Muito top Aqui no Minecraft, né Então barra times 7D Aqui também, né Pra ficar bonitinho Aí, ó Nice Colocamos de dia E temos mais picareta, TG Agora, vamos fazer o teste aqui, ó Da picareta Você não vai fazer a picareta Você vai fazer a picareta A picareta, TG Olha aqui na minha mão, moço Olha o poder, velho Cê tá doido, mano Olha que louco Cara Muito louco Olha, 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 olha Essa aqui, na minha opinião É mais bonita do que Ah, será? Será? É isso que a gente vai fazer o teste A gente não tentou, hein? É, é isso que a gente vai fazer o teste Mas primeiro, TG O teste que eu quero fazer supremo É aquele ali ainda De tentar dividir aquela Mano Sei lá Eu quero muito dividir Aquela montanha ali no meio, velho Eu quero muito dividir Aquela montanha no meio Não, não, não Bora, bora, bora Bora, bora Vem comigo, vem comigo Só que antes, novamente A gente vai fazer a mesma fusão aqui, ó A mesma comparação, TG Então, vamos lá, ó Cadê você? Tá aqui me seguindo? Ó, ó A picareta normal quebrando pedra Um, dois, três e Nossa, bem rápida Bem rápida, ó Pô, pô Agora, a picareta Super overpower De Ned Erich Um, dois, três e Nu Nu Pô, nenhuma coisa que a gente não testou Eu não sei se funciona Queria saber de você É, será que funciona a gente colocar o encantamento nela? Hum, dá pra nós tentar, hein, TG Não é uma ideia não, hein Imagina a gente colocar a eficiência 5, mano Cara, seria uma ideia fant... Eita, eu perdi minha... Ah, não, perdi não Eu tenho que ver que ela buga Eita, ela bugou pra mim, TG Calma aí, eu vou ter que subir Vou ter que subir Me puxei, por favor Mais fácil, né, você me puxar É, então Me puxei, por favor Aí, nice Nice, nice, nice Tá, agora eu vou subir aqui rapidinho E vou jogar minha picareta Ela tá na minha mão? Tá Ah, ela tá bugada pra mim, velho Eu vou ter que colocar ela de... Eita Ah, tá funcionando ainda Funcionando ela tá, velho Parece que eu tô... Aí, agora foi Eita, eu quebrei até minha... Minha... Minha bancada de trabalho aqui, velho Você tá maluco, TG Você tá maluco Mas vamos lá, TG Vamos tentar dividir essa picareta aqui, ó Opa, essa montanha aqui no meio, hein Um, dois, três E vai Caraca, é muito rápido Olha lá Você tá com a vida cheia? Tô Vem cá Quanto de dano? Mano, ela dá um... Ela dá meio a mais, velho Sério? Dá sete TG, olha isso aqui Nossa, ela dá oito e meio Não, não, não Vem cá, vem cá pra você perceber uma parada Quando eu jogo ela Parece que a pedra, gente Sai até sangue, mano Olha isso Ó, um, dois, três e... Pum! Calma aí Tava saindo uma partícula vermelha Eu juro pra você Calma Você tá viajando Não tô, não tô, não tô, eu juro Ó lá Viu? Pior, pior que saiu mesmo Quando eu jogo no minério Ó lá Caraca, é mesmo Ó, vou jogar no carvão Eu achei que era redstone Ó lá Nossa, velho Olha isso, gente Potente demais essa negócio aqui, ó Mas a gente vai conseguir Mano, literalmente Eita Vou conseguir literalmente Nossa, eu tô com muito item no meu inventário, velho Nossa, eu tô com muito item, TG Isso aqui é uma... Literalmente uma mineradora automática pra você, velho Você não precisa fazer mais nada se você tiver isso aqui, velho É uma carry do manicure normal É uma carry do manicure... Mano, olha isso aqui, TG Os blocos me seguem Oxi Por causa da picareta Caraca, mano, que da hora Ó lá, se eu jogar assim, ó Vai tudo Mas se eu colocar isso aqui no inventário E se eu estiver segurando Ela volta pra gente, velho Que louco, TG Então, tipo assim Eu não perco nenhum minério, gente E nenhum bloco, velho Se eu quiser Caraca, que picareta louca, velho Agora eu entendi por que ela é overpower, rapaz Agora sim faz tudo sentido, né, TG Você tá doido, velho Muito melhor do que vários outros mods que tem aí, velho Você tá doido Olha isso Sim, e isso... E na verdade isso aqui é só uma data pack, né? É só uma data pack, gente Pra quem não tá ligado Isso aqui é uma data pack poderosamente poderosa, velho Olha isso Lembrando que tem como a gente fazer isso aqui com espada também Então, se vocês gostarem muito desse vídeo A gente vai fazer um vídeo Aonde a gente vai fazer as mesmas coisas Só que com espada, velho Imagina, mano Oito espadas e uma espada só, velho Vai ser muito louco Tipo de netherite Vai ser muito louco E, TG, tô quase concluindo aqui, ó A função de quebrar e partir essa montanha aqui no meio, velho Ó, ó Se tivesse gravidade... Isso aqui já tinha caído, filho Se tivesse gravidade no Minecraft Olha, 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 olha Que top! Dividimos no meio uma montanha gigante, velho Cê tá doido O Vinicius 13 seria o orgulho de nós aqui, TG É isso? Tá doido? Ó, ó Cê tá maluco, velho Cê tá maluco Mas, gente, seguinte, velho Vamos fazer o último teste, então Que é o teste que o TG Deu a sugestão, mano Foi até bom, né, TG Eu não... Eu acho que ninguém fez um teste desse aqui ainda Talvez Vamos ver aqui, ó Mesa de encantamento Vamos colocar aqui E vamos ver se tem como A gente... Tem? Tem como, velho Qual que é a melhor eficiência? Efi... Deixa eu ver A 5, né Até onde eu sei Deixa eu ver Eficiência 5, velho Nossa, mano Tem como a gente, então, gente Realmente deixar essa picareta Muito mais OP, TG Olha o nome dela aqui, ó Vou até mudar o nome dela aqui, ó Colocar aqui, ó OP Overpowered, né? OP Ó, pera aí Eu vou colocar assim, ó É... Super Ultra Mega Blaster Vai ser o nome dela, fio Ó, pum Super Mega Ultra Super Ultra Mega Blaster Olha que bonito Olha que bonita que ela ficou aqui, velho E agora, TG? Nossa, mano Só passa agora, velho Agora ficou ultra Mega Violento Olha isso Você tá doido Você tá doido, velho Que orgulho Que orgulho Olha isso, TG? Vamos cavar pra baixo, TG? Vamos cavar pra baixo Vamos cavar... Aproveita Bora testar na Bedrock Vai, vai, vai Cavar pra baixo Cadê minha picareta? Aí Aí Foi de beleza Ah, ela sumiu Sério? Sumiu, velho Ela tá na minha mão? Não tá, né? Não, não Ah, ela sumiu Porque meu inventário Ficou cheio, mano Meu Deus do céu, cara Infelizmente Não vai dar pra gente testar Se ela funciona Meio que no... Na... Na Bedrock, né? Mas eu vou deixar esse teste Pra vocês aí de casa fazerem E aí vocês pegam e comentam aqui pra mim Nos comentários Que vai ser muito mais top, tá bom? Mas, gente, seguinte Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, por favor Deixa o like Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis Falou e tchau